Olá, meu nome é Camila Hermes, eu sou médica veterinária, destrutora de cães pelo Terapeuta de Cães e hoje eu vim falar com vocês sobre cães que fazem xixi pra chamar atenção. Pode ter sido aquela única vez que ele foi lá, fez xixi no local onde não podia, na verdade ele não sabia que ele não podia, mas pra nós era um local que não podia. Então ele foi lá, fez xixi e o que você fez? Você parou tudo que você estava fazendo pra ir lá brigar com ele. Então ele parou e pensou, bom, não foi a intenção, mas eu ganhei a atenção dela, vou tentar de novo. Ele vai lá e faz de novo, muitas vezes até sem querer. E você vai lá, para tudo que você estava fazendo e vai brigar com ele. Lembrando que a briga nesse momento, pra ele não é uma punição, porque foi uma forma de ele fazer com que você e essa até ele, foi uma maneira que ele achou de chamar a sua atenção. Então você para tudo que você está fazendo e vai atender ele. E ele entende que se ele faz xixi naquele local, você vai lá e dá a atenção que ele tanto quer. E o que a gente pode fazer pra diminuir isso, pra fazer com que o cão pare de fazer xixi pra chamar a atenção? É muito simples, é só parar de dar atenção, parar de dar o que ele quer. Muitas vezes a gente acaba indo e cedendo por falta de paciência. Então seja muito persistente. Se você ver que ele está fazendo xixi de propósito pra chamar a sua atenção, ignore ele, dá as costas, vá pra outro local. E é muito importante que você limpe sem ele ver. Outra coisa que ajuda bastante é você recompensar os acertos. Comece a recompensar ele por ele fazer xixi no local certo. Assim ele vai ver que não tem muito valor e não tem muita importância fazer naquele local. Local que lembra, você julga errado, não o seu cão. Então ele acaba diminuindo o valor daquele lugar e começa a dar valor aonde? Ao lugar correto, que é onde você está recompensando ele. Vai deixar de aos poucos fazer o lugar errado, pra fazer o lugar certo.